Salve, salve amigo apaixonado pela fotografia. Você está bem? Espero que você esteja muito bem. Seja bem-vindo aqui ao canal. Eu sou o Frank Amar. No episódio de hoje quero mostrar uma ferramenta pouco usada. As pessoas não sabem como usar e nem aonde está. Eu quero mostrar para vocês como vocês podem alinhar as linhas verticais, horizontais e também deixar sua imagem retinha, sem nenhum problema de alinhamento. Tá bom? Trata-se da geometria ou linhas. Então você vai tratar de acertar as suas linhas ou a geometria da sua imagem. Você quer que a sua imagem fique toda torta? Você quer que a sua imagem fique com o prédio torto? Quer que a sua imagem fique completamente distorcida? Se você preferir fazer isso, tudo bem. Mas se você realmente quer fazer uma imagem perfeita ou o máximo perfeito, que pode ser a nível de linhas, tanto vertical, horizontal, enfim, todas as linhas, eu vou mostrar para vocês agora. Você está afim de acompanhar? Então siga a gente aí. Bom pessoal, eu estou dentro do Bridge, que é a extensão do Photoshop. Tem muita gente que me acompanha aqui há muito tempo e sabe que eu uso o Bridge para poder olhar as minhas imagens e abrir dentro do Photoshop e abrir dentro do Camera Raw. Vocês podem escolher o caminho que vocês querem seguir para acabar no final, chegando no Photoshop para finalizar a sua imagem. Vocês podem escolher o Lightroom, vocês abrem lá, podem ver também as imagens, podem editar as imagens e depois jogar no Photoshop para vocês poderem terminar a imagem. Ou não, pode salvar de lá mesmo, como daqui também, no Camera Raw aqui também, eu posso salvar direto, sem precisar abrir dentro do Photoshop. São dois programas similares que trabalham diferentes, por quê? Porque o Lightroom funciona exclusivamente para as imagens do Photoshop, enquanto que o Bridge funciona para todas as imagens que você usa da Adobe. After Effects, vídeo, qualquer coisa que você usar dentro do Photoshop, você pode abrir aqui, olhar e ver detalhes. Por exemplo, eu posso ver aqui detalhes de foco, olha aí, está bem focadinho, tá? Tem possibilidade de vocês fazerem muita coisa aqui que eu não vou explicar agora. De qualquer maneira, eu vou começar a mostrar para vocês a questão da geometria, as linhas que a gente quer acertar da imagem, usando a imagem lá no Lightroom. Então, vamos lá para o Lightroom. Eu vou aqui para o Lightroom, estou dentro do Lightroom, a imagem são as mesmas, vocês podem ver aqui embaixo, tá? Eu já processei aqui, já passei aqui para o desenvolvimento, já peguei a segunda imagem aqui que vocês estão vendo, tá? E aqui embaixo, deixa eu fechar aqui, e aqui embaixo vocês podem ver, transformar, está escrito diferente, não é a mesma coisa que geometria, por exemplo. Então, eu vou clicar aqui, abriu essa janela aqui, olha. Mas essa janela é exatamente a mesma que eu vou usar depois, para vocês verem lá que não tem diferença nenhuma. Vocês podem escolher qual que vocês querem usar, tá? Então, aqui, abriu aqui, olha, eu tenho aqui desligado, eu tenho aqui alto, então eu quero deixar automaticamente alinhadas essas linhas. Eu venho aqui em alto, clico aqui, olha, pronto, alinhou as linhas. Olha que beleza. Fácil, 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 alinharam as minhas linhas, tá? Se eu quiser usar, deixa eu voltar aqui, se eu quiser usar o manual para poder ajustar e deixar um pouquinho mais fino aí os ajustes, eu vou aqui embaixo, vocês estão vendo aqui, olha, está vendo aqui, olha aí. Então, eu vou aqui embaixo, ajusto aqui, ajusto aqui, olha. Eu posso fazer o que eu quiser, exatamente isso que eu vou fazer lá no Camera Raw. Deixa eu voltar aqui. Aí. Pronto, voltei aqui para o Bridge, tá? Tem aqui a mesma imagem aqui, agora eu vou clicar para abrir dentro do Camera Raw, que seria o Camera Raw, seria aquele mesmo programa que nós abrimos antes lá no Lightroom, tá? Então, vamos lá. Se vocês não ficam preocupados aí, se tem, não tem, se dá para fazer, se não dá para fazer, vocês vão ver que fica tranquilo aí. Está abrindo, abrindo aqui, tá? Então, eu venho aqui embaixo, olha aí, tá? Olha que legal. Está tudo aqui, ó, vertical, aquela coisa toda, e lá em cima, está lá, geometria, né? Só que essa geometria aqui é diferente daquilo que está lá. Vocês viram lá que está diferente. Aqui, se eu clicar em A, olha lá, já alinhou automaticamente as minhas linhas, tá? Se eu não quiser, se eu quiser alinhar só a vertical, eu clico na vertical. Alinhou a vertical. Logicamente que não está legal, né? Se eu quiser horizontal, eu clico na horizontal, então tentou alinhar aqui na horizontal. Se eu quiser fazer uma composição geral, eu clico aqui, mas eu quero automático, que é muito mais fácil para eu poder alinhar, está aí o alinhamento automático. Beleza? Então, é muito simples usar as ferramentas aqui em cima, para que eu possa ajustar a imagem, principalmente se eu usar automático. Já fica automaticamente alinhada as minhas linhas. Mas, às vezes, ela não sai perfeita, tá? Mas, de qualquer forma, alinho, tá? Vamos voltar lá, vou voltar lá de novo. Voltei aqui e vou colocar de novo aqui, ó. Alinhar automaticamente. Alinhou, tá? Então, a mesma coisa que está aqui, vocês vão encontrar lá no Camera Raw. Então, pessoal, tem muita gente comprando programa aí para alinhar, para fazer alinhamento de linhas e tal. E o próprio Photoshop tem esse programa. O Lightroom Photoshop, como vocês viram aí, tem o programa. Para que eu vou comprar outro programa para alinhar a imagem? Não precisa fazer nada disso, está certo? Mas, eu quero alinhar essa imagem por minha conta. Então, eu vou deixar aqui em cima, aquilo que eu acabei de mostrar para vocês aqui em cima, eu vou deixar para depois. E vou mexer aqui agora para alinhar. Então, eu vou aqui na vertical, olha aí. Vou colocando aquela vez mais para a esquerda. Vai alinhando, vai alinhando. Olha aí. E aí, eu tenho a imagem ajustada aqui, ó. Ou quase ajustada, tá? Então, aqui eu vou na horizontal. Olha aí. Horizontal. Olha aí. Então, eu alinhei melhor agora na horizontal. Vou aqui no espectro. Eu posso espremer. Eu posso alargar. Eu posso puxar mais para o meio. Posso puxar mais para o baixo. Então, isso aqui é um ajuste manual, gente. A hora que vocês estiverem satisfeitos, vocês podem cortar. Então, agora vocês puderam ver que eu ajustei manualmente. Ah, eu posso abrir agora no Photoshop. Ou posso voltar aqui. Pegar aqui para cortar. Peguei lá em cima. Corto lá em cima, do lado direito. E vou cortar a imagem do jeito que eu achar melhor aqui. Para poder abrir e editar finalmente a imagem do jeito que eu quiser. Tá? Olha aí. Pronto. Está aí a imagem. Ok? A imagem está muito melhor do que estava antes. Estava totalmente distorcida. E aqui em cima você tem os seus comandos normais, né? Clarear as sombras. Dar um pouquinho mais de luz aqui de branco. Escurecer um pouquinho as altas luzes. Enfim. Aí você já sabe como é que é. Fica aqui embaixo, geometria. Olha que legal. Então, vocês podem ajustar. Olha como dá para ajustar mais aqui. Olha aí. Olha que legal. Então, vocês podem ajustar. Deixa eu ver aqui. Vocês podem ajustar do jeito que vocês quiserem e depois salvar dentro do Photoshop ou lá no Like e mandar exportar. Agora eu vou abrir essa outra imagem que está bem distorcida aqui, lá no Camera Raw. Vocês vão ver uma coisa engraçada agora. Por que é importante vocês conhecerem as ferramentas para vocês endireitarem lá as linhas. Está abrindo aí. Abriu. Então, agora eu vou colocar aqui. Ah. E aqui aparece. Não é possível atualizar porque ela não reconhece a imagem. E agora? Como é que eu vou fazer? Se eu posso fazer automático e agora não dá para fazer? Então, vem aqui. Vertical. Olha. Vou endireitando aqui. Vou pegar aqui o horizontal. Dei uma ajeitada na horizontal aqui. Olha aí. Olha que legal. Rotação. Vamos ajeitar a rotação para deixar ela bem retinha. Rotação. E agora eu tenho a imagem pronta para me cortar e aí editar. Então, eu vou pegar aqui em cima. Venho para cá. Puxo um pouquinho para cá. Puxo um pouquinho para lá. Puxo um pouquinho para cá. E eu tenho aqui a imagem pronta. Editada. Manualmente. Olha aí. Manualmente. Então, ficou muito melhor do que estava antes. Não tem aquelas curvas todas. A imagem está muito mais ajustada. Está certo? Vamos agora ao Lightroom. A gente faz a mesma coisa no Lightroom. Vocês vão ver que é a mesma coisa. Está aqui a imagem. Então, eu venho aqui. Pego aqui em cima. Direito aqui. Horizontal. Dou uma endireitada na horizontal. Posso esticar. Posso ir para lá. Escala. E depois eu corto. Sem nenhum problema. Então, vocês estão vendo que é possível fazer a mesma coisa tanto no Lightroom como no Photoshop. Então, pessoal, nós temos, se você puder, colocar no automático, põe no automático e depois você pode ajustar o que você quiser para deixar a imagem mais precisa. Se o automático não funcionar, você vai ter que ajustar manualmente como eu fiz lá para vocês verem. Ah, mas como é que é aquele detalhezinho no segundo lá? Gente, é só pegar e experimentar. Não tenha medo de usar para experimentar. Não tenha medo de errar, porque errar faz parte do processo de aprendizagem. Então, vai lá, puxa para o lado, puxa para o outro, vai para baixo, vai para cima, e aí vocês vão ter certeza como é o processo para fazer direitinho. Tá bom? Se você gostou, deixa o likezinho, não esquece de comentar. Fique em paz. Fique com Deus. Até a próxima.